Agora você vai ver em dicas e serviços, carrinho de supermercado que freia automaticamente. A Ford cria um carrinho de supermercado que freia automaticamente para evitar acidentes com crianças. A Ford apresentou na Europa o protótipo de um carrinho de supermercado, equipado com um sistema de freio automático para evitar que as crianças, ao brincar de correr entre as gôndolas, acabem gerando acidentes. A criação é inspirada na tecnologia de assistência autônoma de frenagem da marca, disponível em modelos como Fusion e Wedge ST, que usa uma câmera dianteira e um radar para detectar veículos, pedestres e ciclistas na pista e aplica os freios automaticamente se o motorista não responder aos alertas. De modo semelhante, o carrinho autofredante tem um sensor que faz a varra e dura de pessoas e objetos à frente e aplica os freios automaticamente quando a possibilidade de uma colisão é detectada. O protótipo faz parte de uma série da Ford chamada Intervenções, que utiliza as experiências e tecnologias desenvolvidas pela marca do setor automotivo para resolver problemas do dia a dia em outras áreas.